Safada, indecente, fogueta, marrenta, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi, mas Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar à vontade na fase, mal dá tempo a empate Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois de nossa cara Vira a treinada, dança pra na vara, o bebê te enlouquece, fofa de alucinada Se nasce não, menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois de nossa cara Vira a treinada, dança pra na vara, o bebê te enlouquece, fofa de alucinada Os amigos nasce prepara, primeiro toma de aqui, depois de nossa cara Vira a treinada, dança pra na vara, o bebê te enlouquece, fofa de alucinada Prepara, menina, se prepara Primeiro toma de aqui, depois rei de nossa cara Se virar, não tem nada, se vai gravar Se o dedo te louca, se tu pode alucinar Alucinado, se prepara, se prepara DJ Murilo Mesquita Sabada, endereça é tido Vai dar, vai dar, ela me chamou Como de costume, nunca me assumi mais Quando a saudade bate, o endereço você já sabe Pode ficar a volta, bater na fase Malta, tempo, empate Então menina, se prepara Primeiro toma de aqui, depois rei de nossa cara Virar, treinada, descida na vara O bebê te enlouquece, tu pode alucinar Alucinado, se não menina, se prepara Primeiro toma de aqui, depois rei de nossa cara Virar, treinada, descida na vara O bebê te enlouquece, tu pode alucinar Os menina, se prepara Primeiro toma de aqui, depois rei de nossa cara Virar, treinada, descida na vara O bebê te enlouquece, tu pode alucinar Alucinado, se prepara Primeiro toma de aqui, depois rei de nossa cara Virar, treinada, descida na vara O bebê te enlouquece, tu pode alucinar Alucinado pra mim Se prepara, prepara